Música 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 Ixu é uma cidade que é muito marcada, muito caracterizada por ser a cidade de Natal de Luiz Gonzaga. E não é à toa que esse foi o tema do nosso documentário. Para mim foi muito importante porque eu nunca tive essa experiência de estar fazendo um documentário. E logo voltado para a cultura gonzagliana que é um tema que está faltando muito na nossa cidade. Para mim ficar na produção foi um trabalho fácil, foi o mais fácil que eu achei. Porque desde o ensino médio do primeiro ano que eu trabalho com projetos dentro da escola e fico sempre do lado da produção. Aí para mim foi moleza. Aprendi um pouco sobre o documentário. Eu acho que vou aprender mais, que vou passar a pesquisar mais sobre o documentário. O documentário é documentar o que está acontecendo na atualidade, o que está acontecendo em algum lugar, o que está em alta. Pode até mesmo denunciar o que está acontecendo no local. Eu, como moro aqui em uma cidade pequena, nunca teria acesso. As experiências foram experiências inovadoras para a minha vida. Para poder acontecer o projeto, todo mundo tem que estar reunido e querer realmente fazer aquilo. Se não, não acontece. Todo mundo tem que se concentrar. Eu consegui aprender coisas novas que eu ainda não sabia. Mas, tipo, eu gosto muito da fotografia, de filmagens e tudo mais. Isso foi muito bom para mim, sabe? Na verdade, a Seton Arte, para aluno de escola pública, além de melhorar o currículo, vai torná-lo mais participativo, como eu pude perceber durante esses dias. Ele trabalha o aluno para que o aluno seja protagonista.